Música Todo mundo sabe que eu estou rompendo Todo mundo sabe que eu não estou faking Todo mundo sabe que meu coração está faking Bom salve galerinha do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um episódio aqui na nossa Saga com a Portuguesa Vamos que vamos, esse é o 13º episódio E vamos que vamos para mais umas partidas aí pelo campeonato paulista Vamos ver os jogos de hoje Vamos ter jogos contra o Red Bull Bragantino Contra o Ferroviário, Botafogo, Inter de Limeira E vamos encerrar o vídeo de hoje contra o São Paulo galera Galera, se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo notificações E deixe o like que ajuda demais o canal E passe nos nossos canais parceiros Link na descrição Bora lá, bora para o jogo aí A gente tem 3 milhões e 531 Para gastar Vamos ver aqui a classificação Da fase de grupo aí do campeonato paulista Vamos dar uma olhada aí Cadê a Portuguesa? A Portuguesa está no grupo 1 aqui Com 4 pontos ganhos aí Começamos Razoavelmente aí no campeonato Tivemos 5 jogos Ganhamos uma Empatamos outra E perdemos 3 jogos 3 jogos aí Começamos bem mal O campeonato paulista Mas vamos lá Vamos lá Ainda tem vários jogos aí para disputar Para disputar Vamos lá, vamos lá Vamos estar enfrentando o Red Bull Bragantino Vamos estar vendo o elenco do Red Bull Bragantino É um time Com um overall bem Bem interessante Tem vários jogadores interessantes aí O artilheiro dele é o Alexandro E também tem o Felipe Augusto Baita jogadores aí Vamos lá Vamos estar enfrentando aí O Red Bull Bragantino Vamos estar escalando Vamos estar escalando aqui o time No famoso 4-4-2 Beleza O time que vai a campo é Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Ancelo Fabrício Bigode E Sebastião Gamarra Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Ranieri No gol Marcos Vinícius Beleza Vamos estar jogando com Nosso uniforme tradicional Vamos jogar fora de casa aí Em busca dos 3 pontos Para cima deles Lusa Bora pro jogo Começa o jogo aí Para o Red Bull Bragantino E Portuguesa Portuguesa abre o placar Com o Felipe Almeida 1x0 Lusa Vamos pra cima deles Lusa Vai terminar no primeiro tempo aí Portuguesa Vira o jogo aí Para 2x1 Dudu Brandão E o Wesley Descontou aí Para o Red Bull Bragantino Vamos lá Tamo vencendo Tamo vencendo aí No primeiro tempo aí Tivemos 48% de posse de bola Nova finalização Beleza Beleza Eles estão jogando no equilibrado Leve Pelas laterais Vamos lá Vamos lá 2x1 aí Para a Portuguesa Vamos jogar o O segundo tempo aí Vamos manter o mesmo time Para cima deles Lusa Vamos lá Começa o segundo tempo aí Red Bull Bragantino Vira o jogo E para completar né A gente teve o Ronaldo Silva Expulso Vamos ter que fazer alteração aqui Vou ter que tirar um Um meio ofensivo E colocar Está colocando um zagueiro aqui Está fazendo aqui a alteração Colocar o Brandão mais recuado Beleza Para cima deles Lusa Vamos lá Empatamos com o Felipe Almeida Vamos que vamos Lusa Vamos lá Vamos lá Estamos jogando bem Um empate heróico aí Para a Portuguesa Fim de papo galera Que jogo foi esse Portuguesa empata No finalzinho Com o Felipe Almeida Aí com o Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino Tem um time muito Superior do que a gente né Jogamos bem Chegamos a estar vencendo o jogo Eles viraram o jogo Para 3x2 E Felipe Almeida aí Fez o gol Do empate né Do empate heróico Aí lembrando que a gente Estava com um jogador a menos Nós teve 46% de posto de bola 13 finalização Eles tiveram 22 Nós teve 19 desarme E 23 passes errados Erramos muito passe né Beleza Bora tá avançando aqui Vamos lá Tá aí o A Supercopa da Alemanha né Os jogos aí Das Supercopas Beleza Vamos tá avançando Agora vamos tá pegando O Ferroviário Eu vou tá salvando Vamos tá enfrentando aí O Ferroviário aí Que é o segundo Segundo colocado né No seu grupo Vamos ver aí Como é que tá a classificação Nós mantém a terceira colocação aí Com 5 pontos ganho O Oeste e Santos aí Vão liderando A gente vai tá pegando O Ferroviário né Vamos tá pegando o Ferroviário Que tá com 7 pontos ganhos aí No Campeonato Paulista né É o segundo colocado no seu grupo Vamos tá dando uma olhada No time do Ferroviário aí Vamos dar uma olhada No time do Ferroviário É o time do Ferroviário é É quase igual o nosso né Nível de força aí De 23, 22 aí Beleza Vamos lá É jogo pra nós tentar ganhar né Vamos lá Bora tá escalando aqui O time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza O Pantico vai substituir O zagueiro que foi expulso Na partida contra o Red Bull Bragantino Vamos jogar de vermelho Em casa Pra cima deles Lusa Vamos lá Começa a jogar aí no Carindé pra 15 mil pessoas aí Ferroviário Empato Jogo com o Yuri Felipe Almeida Faz o gol aí da portuguesa Vamos lá Jogo muito interessante Muito Muito pegado né Um a um Nós tá com 56% de posto de bola 11 finalização Tivemos 6 desarmes E 5 passes errados né Eles tiveram 2 caras expulsos 2 caras com cartão amarelo no caso O Yuri aí fez o gol Felipe Almeida fez o gol aí Pra portuguesa Beleza Vou manter esse elenco aqui Porque é o É o melhor elenco que a gente tem né Vou manter esse mesmo elenco aí Partiu No Carindé pra 15 mil pessoas Pra cima deles Lusa Começa aí o segundo tempo No Carindé pra 15 mil pessoas Portuguesas vs Ferroviário Até agora 1 a 1 3 a 1 portuguesa Vamos que vamos Lusa Nem vi quem fez os gols Vamos ver quem fez os gols aí Fim de papo galera Vencemos Por 3 a 1 aí Gol de Léo Pereira E Felipe Almeida aí Né Felipe Almeida aí Se sagrando aí O artilheiro né O goleador aí Da portuguesa Nato Vencemos aí O Ferroviário teve um jogador expulso Aos 27 minutos do segundo tempo Isso complicou pra eles né Aí a gente conseguiu A vitória Tivemos 25 finalizações 19 desarmes E 10 passos errados Beleza Vou tá avançando aqui Beleza Agora vamos pegar O Botafogo Com isso galera Com isso Com isso A gente assume a segunda Colocação aí no grupo No grupo 1 né Que tem Oeste Santos e Guarani Nós tá com 8 pontos ganhos aí O Oeste é o líder O Oeste vai liderando aí O grupo aí Com 10 pontos ganhos No grupo 2 Tem Corinthians e São Paulo Liderando No grupo 3 Tem Palmeiras e Ponte Preta No grupo 4 Tem Botafogo de São Paulo E Ferroviária Liderando o grupo 4 Beleza Agora vamos tá pegando O Botafogo Vamos tá vendo O time do Botafogo aí O time do Botafogo também né É parecido Bem parecido com o nosso Mas eles são bem mais superiores né Tem aí o goleador aí O O Murilo Oliveira né Que tem 59 gols na carreira Beleza 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 Eu vou tá salvando aqui Vamos lá Vamos tentar mais uma vitória aí Contra Contra o Botafogo aí Vamos jogar fora de casa Vamos tá escalando aqui O time da Da portuguesa Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza Beleza Pra cima deles Lusa Vamos que vamos Começa o jogo aí No Santa Cruz aí Botafogo de São Paulo Abre o placar E com o alemão Vamos portuguesa Vamos tentar empatar Esse jogo aí mano 2x0 aí 2x0 aí Murilo Oliveira faz 2x0 E Dudu Brandão Diminui aí Desconta pra portuguesa aí Vamos lá Jogo complicado Fora de casa aí O Dudu Brandão tomou cartão Léo Pereira Felipe Almeida E o Pantico também Vai ser complicado aí Tem certeza que a gente vai ter Algum jogador expulso né Mas vamos manter aí Vamos manter esse elenco aí mano Vamos torcer pra ninguém Ser expulso Vamos lá Pra cima deles Lusa Bora pro jogo Começa aí o segundo tempo 2x1 Botafogo de São Paulo Vamos lá Vamos lá 3x1 Botafogo de São Paulo Dudu Brandão É expulso Eu vou tá recuando aqui O Felipe Almeida né Vou tá recuando aqui O Felipe Almeida Beleza Vamos lá Partiu Vamos lá E vai terminando o jogo Fim de papo galera Perdemos aí pro Botafogo de São Paulo Por 3x1 né Perdemos por 3x1 Dudu Brandão Foi expulso A gente A gente teve muitos jogadores Com cartão amarelo aí Tivemos 55% de posta de bola 12 finalização 18 desarme E 17 passes errados Tamo errando Tamo pecando muito no passe né mano Mas perdemos aí O Santos goleou o seu jogo Contra o Ituano Beleza Vamos tá avançando aqui É Vamos não O Dudu não vai jogar né Vamos tá enfrentando A Inter de Limeira Eu vou tá salvando Eu vou tá salvando O nosso progresso aí Beleza 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 Vamos lá Vamos tá dando uma olhada No time da Inter de Limeira aí O time da Inter de Limeira É mais ou menos né Vamos lá Vamos lá Dá pra ganhar mano Vamos tentar vencer Esse jogo aí Né Caímos pra terceiro lugar No campeonato paulista Caímos pra terceiro lugar No campeonato paulista Né Nós é o grupo Tá no grupo 1 Com 8 pontos ganhos O Santos Tá com 11 Junto com o Oeste Vamos lá Vamos tentar ganhar Da Inter de Limeira aí Vamos escalar o time aí Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza 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 Partiu Pra cima deles Lusa Fora de casa No Limeirão Começa o jogo aí Portuguesa Abre o placar Com a Dilson Bahia 1-0 Boa 2-0 É de Subaía Vamos que vamos 3-0 Matheus Vargas Faz 3-0 aí Pra Portuguesa Vamos lá Vamos lá Vou manter o mesmo elenco Vou manter o mesmo elenco aí Vou tá colocando o lateral aqui só Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Esse é o time que vai a campo Bora começar o segundo tempo Portuguesa vai vencer na Inter de Limeira aí Por 3-0 Vamos Portuguesa Vamos Portuguesa Inter de Limeira diminui com Roger Vamos lá Vamos lá Vai se aproximando O fim do segundo tempo E Fim de papo galera Vencemos aí Por 3-1 a Inter de Limeira aí Num jogaço aí Buscamos resultado fora de casa Aí tivemos 52% de passos de bola 15 finalizações 20 20 desarme 16 passes errados Beleza Vencemos o jogo Vamos tá avançando aqui Com isso Com isso Com isso Vamos ver a classificação A Portuguesa também Empata em número de ponto com o Santos Beleza Beleza No grupo 1 A gente tá em terceiro lugar O São Paulo vai liderando O grupo 2 E o Corinthians em segundo No grupo 3 Palmeiras e Ponte Preta Vão liderando o seu grupo No grupo 4 Botafogo e Bragantino Vão liderando o grupo Beleza Vamos pro último jogo aí Vamos enfrentar Todo poderoso São Paulo Em casa no Canindé Vamos tá vendo O elenco de São Paulo É bem mais superior que nós Tem o Anthony Que ainda tá aqui No clube de São Paulo Né O goleador aí de São Paulo É o Anthony Com 71 gols Beleza Vamos lá Vai ser jogo Vai ser jogo difícil Eu vou tá salvando aqui Eu vou tá salvando aqui O último jogo aí Do vídeo Né Vamos lá Vamos lá Vamos escalar aqui o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar de branco Dessa vez Vamos lá mano Pra cima deles Começa o jogo aí no Canindé Pra 17 mil pessoas Portuguesa e São Paulo Vamos lá 0x0 Vamos lá São Paulo abre o placar Com o Vitor Bueno 1x0 Pablo faz 2x0 Pro São Paulo Vamos portuguesa Vamos jogar a portuguesa Começa aí o segundo tempo Vamos lá Vamos lá 2x0 São Paulo vai vencendo aí A portuguesa Vamos lá 3x1 3x2 Lusa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim de papo galera Faltou pouco Mas faltou pouco mesmo Pra gente ganhar aí Vou tá falando Quem fez os gols Vitor Bueno E Pablo faz 2x0 Vinicius Anucelo Faz 2x1 Fabrício Bigode Faz 3x2 O Anthony fez o terceiro gol Aí do São Paulo O Wallace foi expulso Aí o São Paulo Teve 61% de posse de bola 12 finalizações 20 desarme E 11 passes errados Beleza Vamos tá avançando aqui É isso aí galera Com isso Com tudo o que aconteceu No vídeo de hoje A portuguesa mantém A terceira colocação Aí com 11 pontos ganhos O Santos O Zio Oeste Mantém a primeira E segunda colocação O São Paulo e Corinthians Vão liderando aí O seu grupo O Palmeiras E a Ponte Preta Vão liderando aí também O Botafogo de São Paulo E o Bragantino Também vão liderando O grupo 4 Beleza Vou tá mostrando aqui Os próximos jogos aí Do próximo Do próximo episódio do vídeo Vamos tá enfrentando aí O Corinthians E o Santo André E vamos começar aí A O Campeonato Brasileiro Da Série C né O Campeonato Brasileiro Da Série C Beleza Beleza galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo Novas notificações E tamo junto Pra cima deles Valeu galera Tamo junto Obrigado pela participação De todos E fui E aí